Oi, gente! Aqui quem fala é a Jennifer Gama e você está no cantinho da Jenny. O vídeo de hoje será uma organização na estante. Olha a situação dessa estante. Então, vamos lá? Então, para começar e dar aquela animada, a gente coloca uma música na televisão ou no rádio ou no celular e eu escolhi 30 minutos de adoração. Então, enquanto eu vou limpando, eu vou escutando os louvores. Olhando no relógio, agora é 10h10 e, no máximo, eu quero terminar de limpar toda aquela estante até 11h. Será se eu consigo? Então, gente, a estante está assim, porque o que acontece? Aos poucos, a gente vai pegando livros e vai acumulando tudo, né? Então, a gente precisa tirar tudo isso que está fora do lugar e colocar cada um no seu devido lugar e bora para a organização. E aí 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 Como puderam ver, agora é 10h35 Já organizei, já tirei todo o excesso da estante Agora eu venho com o pano e o lustramóvel passando em toda a estante Hoje é só mesmo para tirar o excesso Eu não tirei os livros, não passei a escovinha nos livros Apenas tirei o excesso da estante que estava muito acumulado de coisas Então eu venho passando o lustramóvel em toda a estante Gente, esse foi o acúmulo de coisas que tirei da estante Agora são 10h40min E agora mesmo com preguiça, cansada, mas falta só 20 minutos para as 11h Então nesses 20 minutos eu quero guardar toda essa bagunça que ficou no sofá Então bora lá, não pode desistir Vamos lá Então eu começo guardando tudo, 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 tudo Então nesse momento eu pego o saco de lixo para jogar, sabe, esses papel de dieta Folha de revista Conta que já não dá mais, receita vencida Joga tudo fora, tudo que não vai usar mais, que está ali acumulando Vamos descartar, vamos organizar as coisas na pasta Ó, minha cartinha da Adicense, que alegria, olha o que eu achei aqui no meio E vamos lá Guardando tudo 11h02 E missão dada é missão cumprida Olha o tanto de lixo que eu peguei Que eu tirei daquela estante para jogar fora Então eu vou mostrar para vocês como que ficou a estante E também para você escurear os livros que tem Aqui são DVDs Essa prateleira são os livros infantis das crianças Já está todo amarrotado, né, porque pega toda hora para ler Agora eu vou mostrar para você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguns livros de Fernando Sabino El Camino Estar uma sautinha Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Aqui dentro está muito calor. Eu vou ali ligar o ventilador, mas eu consegui arrumar a estante em uma hora. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus!